Olá, tudo bem com você? Então, hoje eu vim compartilhar contigo uma situação que é muito comum e que aconteceu comigo há 30 anos atrás. Estou falando de uma situação que realmente para você que está se formando, você que está recém formado ou já está no mercado de trabalho ou retornando para o mercado de trabalho, nós estamos falando de uma situação muito comum que é a insegurança. Essa insegurança, na hora que você vai estar frente a frente com seu paciente, está relacionada à patologia do paciente, ao valor que você vai cobrar na sua consulta, vai depender da região, daquilo tudo que você vai utilizar. Também pensando que um dia você poderá ter o seu próprio espaço de trabalho, uma clínica, um consultório, e lá você vai direcionar a sua carreira. A insegurança, ela também não é tão ruim como a gente pensa. Na verdade, ela é que nem o medo, ela te fortalece. E ao te fortalecer, você busca o que? Conhecimento. E como você vai evoluir no conhecimento? Com treinamento, treinamento, treinamento e treinamento. Imagina que você vê uma pessoa numa partida de futebol, um atleta, ele vai cobrar um pênalti. Só um detalhe, existem exceções. Claro que existem exceções. Isso vai sempre acontecer. Mas para que ele bata aquele pênalti com qualidade, ele treinou. Imagina que você chama alguém na sua casa e ele vai, aperta um parafuso e o resultado deu muito certo. Por que que ele acertou ao apertar aquele parafuso? Treinamento. Então é essa a proposta. nós não podemos descartar tudo que foi aprendido na faculdade, na sala de aula, nas provas, no laboratório, no estágio. Mas se você não se aprimorar, você estará novamente sujeito ao que? A insegurança. E como se supera a insegurança? De uma única forma. Treinamento. Na minha geração, uma história que é muito, muito importante, né? Eu e os meus pares, com mais de 30 anos de prática clínica, nós não tínhamos uma referência, uma mentoria. Nós não tínhamos isso. Nós mesmos trabalhávamos em equipe. Os alunos, hoje, grandes profissionais no mercado de trabalho, nós nos ajudamos e chegamos a algumas conclusões que, se tivéssemos uma referência, nada disso seria necessário. Bom, isso é importante que você entenda que você precisa de uma referência. E eu estou aqui para te ajudar. Eu, Dr. Blay Rosa, quero te ajudar. ajudar. E eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você escolha isso. Porque não adianta você buscar em várias situações de determinadas áreas e não ter uma referência. Eu quero ser a sua referência. Eu quero estar junto com você. Vem, fala para mim qual é o seu problema. O que que está te perturbando? Por que que você não consegue decolar na sua carreira? É isso que eu quero para você. Eu quero estar com você. Eu vou estar com você. Então, o treinamento, ele se faz necessário e fundamental. A insegurança, ela te faz ficar numa situação de alerta, de preocupação. Há 30 anos atrás, eu tinha terminado a faculdade. Comprei um jaleco bem bacana. Meu material de trabalho, né? Aparelhos, esteto. Eu tenho até uma relíquia aqui, né? Tem 30 anos, está comigo até hoje. Que é uma lembrança dos momentos difíceis, né? Porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos Instagram, não tínhamos nada. Então, eu recebi uma primeira ligação para atender uma paciente particular. E lá fui eu. Com toda a minha vontade, mas com uma insegurança, um medo. Eu não sabia como chegar na paciente. Era uma senhora. Eu precisava avaliar a coluna dela. Tiro a blusa da senhora. Como é que eu começo uma avaliação. E na hora a gente se confunde por causa da insegurança, né? E depois como cobrar. Então, esse momento vai acontecer com você. E eu quero estar do seu lado para evitar essa situação. Para evitar que você se perca no momento da sua primeira avaliação. Breve. E se Deus quiser, você estará montando seu consultório, sua clínica. E você estará absorvendo estagiários. Você será um preceptor. Você estará ajudando na formação de outros fisioterapeutas. E agora? Se você não partir de uma direção, de um aperfeiçoamento com palavras coerentes, com medidas assertivas, você não terá como evoluir dentro da sua carreira. E eu estou aqui para te direcionar naquilo que você precisa. Então, a única forma que você tem é treinamento, treinamento e mais treinamento. É dessa forma que você vai evoluir na sua carreira. Então, eu vou te fazer uma proposta. Diga para mim o seu problema. Converse comigo e eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Sabe por quê? Porque você precisa evoluir. Porque nós somos de uma profissão de reinvestimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, vem comigo. Vem comigo. Me conta teu problema e deixa eu te ajudar. Deixa eu participar da sua formação. É dessa forma que você vai evoluir na sua carreira. Tudo bem? Então, vem comigo, doutor Blai Rosa. Vamos nos falando. E espero você para começarmos essa amizade que vai ser duradoura. Deixa eu ser seu amigo. Deixa eu sentar do teu lado e trocar uma ideia com você. Valeu. Fica comigo. Fique bem. Tchau.